Dizem que um pai cuida de dez filhos, mas que dez filhos não cuidam de um pai. Será verdade isso? Quer saber? Vem comigo! Antes da gente começar, vem aquele velho pedido. Já dê um like, por favor. Dá moral pro canal, compartilha com os amigos. Ajude a gente a saber o que vocês gostam. Conta a história que um velho peão, daqueles peões que pegavam estrada, estavam meses na estrada, no lobo do cavalo, uma vida sofrida, depois de muitos e muitos anos trabalhando, não dava mais pra trabalhar. Ficou velho, o corpo dele tava cansado, não dava mais pra ele pegar a estrada e ficar muito tempo fora de casa. Então o que ele fez? Foi morar com o filho dele. Tava indo tudo bem, até que não é que a mulher do marido, a nora do velho, se implicou nele. Ah, ela não aguentava mais ver ele, ela não aguentava mais ouvir ele falar, ela implicou. O que ela fez? Ela chamou o marido e falou o seguinte. Ou ele, ou eu, ou você põe seu pai pra fora, ou eu vou embora daqui. O homem, coração duro, não pensou muito não. Ele falou, entre a mulher e o meu pai. Ah, a mulher, claro. Chamou o pai lá, virou e falou assim, pai, é o seguinte. A partir de hoje o senhor não vai mais poder morar aqui, não. O senhor vai ter que ir embora, porque a mulher não tá mais gostando de ver o senhor por aqui. O velho se assustou, mas ele não teimou. O que que o moço fez? Vai vendo. Pegou um pedaço de couro que ele tinha curtido e deu pro velho e falou assim, use isso daqui como cobertor. Pode levar, pode levar, não vai me fazer falta esse couro curtido. O senhor leve pro senhor pra servir como cobertor. O velho não teve nem reação. Pegou suas coisinhas, virou as costas e tava saindo. Quando o velho tava saindo, o menino, neto dele, de oito anos mais ou menos, puxou o casaco dele e falou assim, vou, 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 onde o senhor vai? Eu vou embora. E dei metade dessa pele de couro que o meu pai lhe deu. O velho pensou assim, ah, coitado do menino, né? E deu metade e foi-se embora. E o menino voltou com o couro do boi pra trás. E chorando, chorando, ele encontrou com o pai dele. E o pai falou, ué, eu dei esse couro pro seu avô levar, por que você pegou de volta? Ah, pai, eu peguei porque eu vou crescer. E quem sabe um dia eu vou casar. E quem sabe minha esposa também não goste do senhor. Eu guardei pro senhor essa metade desse couro. Assim como o senhor fez como eu vou, eu vou entregar pro senhor. É, gente, veja bem o que você faz da sua vida. Que hoje você faz. Amanhã vão fazer com você. Veja o que você tá plantando aí. Gostou? É uma moda de viola chamada couro de boi. Tem, o Sérgio Reis também canta. Dá uma procurada aí, vocês vão gostar. História triste, não? Até a próxima.